Esta é a história de um menino mulato, neto de escravos. A história de um jovem inteligente e pobre que viu o pai enlouquecer e para cuidar da família teve que abandonar os seus estudos. A vida de um homem que escrevia denunciando os absurdos de uma sociedade injusta. Autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, incompreendido, considerado louco e que morreu aos 41 anos. Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, numa sexta-feira, na Rua Ipiranga, no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro. Filho de João Henrique de Lima Barreto, tipógrafo da Imprensa Nacional e de Amália Augusta Barreto, professora primária de um colégio que também funcionava na Rua Ipiranga. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Ele participa com o pai da missa campal pela celebração da abolição da escravatura. Ele guardou uma memória familiar dramática do golpe do 15 de novembro de 1889, da ditadura militar que se segue especialmente no duríssimo governo de Floriano Peixoto. Então aquele mulato, um mulato escuro, dos cabelos arrepiados, ele entra numa escola de engenharia, ele entra na politécnica, como se chamava naquele momento. O Lima estudante já está se movimentando, já está interessado no jornalismo, já está namorando essa ideia de atuar escrevendo de uma forma a ser mais facilmente divulgada. Começamos a observar um Lima Barreto já registrando os fatos da cidade do Rio, do centro do Rio especificamente. A gente tem cuidado, a gente não gosta de dizer que existe racismo no Brasil, embora a gente saiba que existe e continue existindo. A principal barreira que o Lima encontra nesse momento é o racismo, é o conservadorismo dentro da própria universidade. Começa uma fase tenebrosa na vida do escritor. Na madrugada de 15 de agosto de 1902, o pai do escritor irá enlouquecer, tendo que abandonar os estudos da politécnica. E no ano seguinte, exatamente em 1903, irá prestar concurso para a manuense da Secretaria de Guerra. Talvez, para nós hoje, leitores, isso tenha sido um benefício, porque não tivemos o engenheiro Lima Barreto, mas temos o escritor Lima Barreto. E nesse sentido, a cidade é para ele uma espécie de laboratório para pensar o Brasil. E a cidade é também o objeto de uma reflexão profunda sobre a sociedade brasileira do seu tempo, sobre a sociedade republicana. É assim que ele vai cunhar a expressão botafogano, para identificar aqueles que mesmo nascendo e vivendo no Rio de Janeiro, e vivendo em Botafogo, viviam com a cabeça em Paris. E ele então faz, nesse momento, os seus primeiros romances, que ele escreve ao mesmo tempo, que é o Vida e Morte, de MJ Gonzaga de Sá, e o Recordações, do Escrivão Isaías Caminha. E aí está o grande problema. O Recordações, do Escrivão Isaías Caminha, é a história de um jovem aspirante a jornalista, e que trabalha no jornal. E o Lima, então, faz, cria uma série de personagens que todo mundo facilmente reconhece. O diretor do jornal, que é o Loberan, na verdade, é Edmundo Bittencourt. Na vida real, naquele momento, o diretor do jornal Correio da Manhã. Mas, enfim, quando o livro romance vai a público, Edmundo Bittencourt é absolutamente enfurecido com a crítica que sofre no romance, e decreta que o jornal, que era muito forte naquele momento, nunca mencione o nome de Lima Barreto. E isso vai fazer com que a imprensa um pouco se feche contra esse jovem escritor, que, se tivesse tido uma recepção favorável, já faria sucesso imediatamente. Mas Lima continua escrevendo, 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 e, em seguida, vai escrever o seu grande romance, que é O Triste Fim, de Policarpo Quarese. O Lima Barreto é um dos autores que vive o Brasil como drama, como vários da sua geração viveram. Mas nele, isso se dá de forma aguda, e ele quase que cria o grande personagem da literatura brasileira da abertura do século XX. O Policarpo Quarese, ele expressa a crítica à República naquilo que, para o Lima, decepcionava quem havia acreditado no projeto civilizatório da República. E ele tem, no Policarpo, esse personagem é síntese, que enlouquece de amor pelo país. Essa é uma imagem que fica muito forte. A obra Triste Fim, de Policarpo Quaresma, a gente pode dividir em três partes. Aliás, a obra está dividida em três partes. Na primeira, o Policarpo se dedica a um projeto cultural. Ele faz lá uma petição propondo que se adote, no Brasil, a língua tupi-guarani, que ele considera a verdadeira expressão nacional. Quando os portugueses chegaram, nós já estávamos aqui. A língua dos índios é a verdadeira língua brasileira. Cupiçaba, nem galpaba. Cupiçaba, nem galpaba. E, por conta disso, ele é absolutamente ridicularizado, etc. Ele fica muito decepcionado. Na segunda parte, há um projeto agrícola. Se plantando, tudo dá. E se muda para o campo, onde ele vai se dedicar a provar que a terra brasileira tudo dá, e que é uma questão de método, é uma questão de dedicação. Só com o povo bem alimentado, se constrói uma nação. Que acaba sendo devorado pelas formigas e por outras fragas. E ele também fica muito decepcionado, cai em profunda depressão. Ou o Brasil acaba com essa uva, ou essa uva acaba com o Brasil. E a última parte, há um projeto político. Dessa terceira parte do livro, Uma das coisas mais interessantes é o documento que ele escreve, e que ele vai apresentar, e que ele leva ao Floriano Peixoto. Que fizeram o que eu recomendo? O Brasil vai ser a melhor nação do mundo. E que é uma sugestão, assim, muito detalhada, e na qual ele se empenhou demais, de o que fazer para o Brasil dar certo. E é uma pergunta que a gente até hoje se faz. O que fazer para o Brasil dar certo? O Policarpo está ali para defender esta ordem. Ataquei o inimigo que se aproxima. Sargento, distância aproximada. Floriano Peixoto ganha guerra, mas ele começa a ver as atrocidades que são cometidas contra várias pessoas, e começa a querer denunciar essas atrocidades. Estamos vivendo tempos de camuficina. E acaba sendo preso e morto pela própria ordem que ele ajudou a defender. Viva o povo brasileiro! Arranca e repito no animar! Fogo! Ele acaba sendo vítima dos seus próprios sonhos. Como os seus sonhos eram imensamente generosos, a mensagem que o livro transmite é de como essa República Brasileira traiu as suas promessas, como ela abortou os desejos e aspirações que ela trouxe consigo e acabou construindo uma realidade que é o inverso daquilo que ela propunha. E como essa sociedade, profundamente injusta e desigual, ainda prevalece. Ele talvez tenha sido o primeiro homem a fazer coar de forma profunda esse sentimento de enorme injustiça. Chama muito a atenção, quando a gente lê a obra do Lima Barreto, a atualidade dessa obra. Não só em termos de linguagem, ele escrevia numa linguagem bastante acessível, bastante próxima até da oralidade, linguagem pela qual ele foi muito criticado pelos seus pares intelectuais da época. Então, não só por essa linguagem, mas também pelos temas de que ele trata e pelo modo como ele trata esses temas. A questão do preconceito, a questão da mulher, do preconceito contra a mulher, temas como ecologia, a desfiguração da paisagem urbana. Acho que a gente até pode ir além, porque muitos problemas de Brasil que ele pensa naquela época, que ele critica, e que ele, enfim, desenvolve como reflexão, permanecem absolutamente atuais. Exatamente no ano de 1911 é que encontraremos um Lima Barreto já voltado para a questão da bebida. Isso será um grande problema durante esse período, que seria o período mais útil da vida do escritor. É exatamente quando ele tem 30 anos de idade. Encontraremos Lima Barreto em vários momentos, largado pelo meio da rua, totalmente bêbado, entregue à bebida. Se observarmos bem, não existe loucura propriamente. As internações que são feitas nesse período, a primeira internação se dá em 1914, e duas outras subsequentes que ele terá internado no hospício, como um louco, são, na verdade, consequência do excesso de álcool. E a família, não instruída, sem conhecimento desse problema, acaba levando o escritor à exclusão social. Uma vida de sofrimento, uma vida terrível, lamentável, mas que é muito exemplo do que sofre um artista autêntico num país periférico como o Brasil, em que a intransigência, você não ceder aos modelos estrangeiros, você querer ter um modelo autenticamente nacional próprio, pode fazer de você um ser execrado, um ser que acaba na solidão e na loucura. Tem uma barreira e tem um caso desses.